Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. Nesse vídeo eu venho fazer a comparação de dois perfumes que falaram pra mim que eram inspirados, um inspirado no outro, que é o Anaís Anaís de Cacharel, que eu tenho aqui um de quente, comprei porque eu queria lembrar como era, tive uma história de amor e ódio com ele que agora tá superado, e o Inamorata, esse relançamento da Boutique Collection, tá aqui, e eu queria ver realmente se o Inamorata era inspirado no Anaís Anaís, Anaís Anaís, o que vocês quiserem. E eu experimentei, né, e fiz a prova, nossa gente, que delícia de perfume, né? Que coisa linda, Anaís Anaís. Sabe aquele negócio que você vai trabalhar e uma pessoa muito chata ao uso do perfume como assinatura, e você começa a ligar a pessoa ao perfume, cheiro gostoso, né mãe? Muito bom. Passa ele. Tá aí. Pode passar, mãe. Então, aí, a mãe vai passando, vai batendo palco, nem lembra que tá filmando. Aí, gente, eu passei e fui pesquisar as notas. O Anaís Anaís, ele é de 78, ele é um floral. Ele tem colocado na sua pirâmide 27 notas. O Inamorata é de 88, 10 anos depois, e ele tem 9 notas. Em comum, são 5 notas. Gente, eles são, os dois são florais, mas, na minha opinião, na minha experiência, eles não são perfumes que um foi inspirado no outro tanto assim. Pode ser que o Inamorata, o primeiro da época lá de 88, dos anos 90, tenha sido mais parecido. Esse de agora, desse relançamento, não está tão parecido assim. Mas, eles podem ser considerados primos. Os dois são florais, os dois têm flores brancas, muito gostosas. Eles têm essa alegria das flores, que faz muito bem pra gente. Dá pra gente usar em épocas quentes. Aqui, hoje, tá fazendo 34 graus. A nossa sorte é que tá batendo um vento tão gostoso, que tá aliviando. Mas, hoje de manhã, nós saímos, e, gente, o sol tava... Sabe aquele sol amarelo, né, mãe? Um sol quente, uma poeira, um ar seco, tava menos de 20% a umidade relativa do ar. Tava menos de 20%. Então, tava aquele sol assim. Você olhava pelas plantações, tudo queimado, né, mãe? É. Tudo queimado, sabe, gente? Nós fomos, né, nos lugares onde eles moraram, na igreja onde eles casaram, na cidade vizinha, eles se casaram. Vamos olhar alguns lugares aí pra eles lembrarem. E tava muito quente, muito quente mesmo. A gente olhava do lado de fora, assim, no carro, aquele sol, aquela poeira vermelha, que aqui é terra roxa, né? Então, gente do céu, muito quente. Agora tá batendo um sol, batendo um sol, batendo um vento, que ainda tá ajudando. Mas tá muito quente. E eu estou usando eles e tá gostoso. Então, os dois, pra essa época do ano, eu estou conseguindo usar, com esse tempo seco. Mas, gente, não estão tão parecidos, mas eles podem ser primos, sim. Podem ser primos. O Anais Anais, ele é um perfume, ele já é um perfume, assim, que ele traz o retrato de uma época muito gostosa. O Enamorata também. Eles são elegantes. Não são perfumes de você sair no sol agora, como a gente vai ali numa vendinha, num armazém, numa sorveteria de vila, assim. Não é um perfume pra isso. Se a gente quiser, a gente vai. Mas não foi feito pra isso. Ele foi feito... Que loupe, mãe! Que loupe. Agora que tremeu aqui, mas tá tudo bem, o povo entende. Ai, meu Deus. Mas, assim, a gente usa, a gente sabe, faz. Mas ele foi feito pra uns momentos elegantes. E a gente se sente elegante com ele, né? Tá bom. É um perfume gostoso. É elegante. Muito bom, muito bom. É uma floralidade gostosa. Olha, ele tem lírio, então, sabe, aquele floral branco aquoso também. Ele tem lírio do vale, assim como o Enamorata tem. Ó, o Enamorata tem camomila, frutas, tem cássia, tem narciso, coisa que o Anais Anais não tem. Então, o que um tem, o outro não tem. Mas as cinco notas em comuns que ele tem, ó. Lírio do vale, jasmin do Marrocos, tuberosa. Almiscar, sândalo. Então, ele tem essa coisa limpa. Ele tem essa coisa do bem-estar. Gente, são perfumes maravilhosos. Na minha opinião, na minha pele, não são parecidos. Mas eles vão na mesma família olfativa e dá pra gente usar com tranquilidade. Olha. E a camomila do Enamorata, a gente sente bastante. Então, traz também essa coisa gostosa, essa coisa calma. Ah, gente, que perfumes gostosos. Muito gostoso, sim. Uma pena que o Enamorata não fica tanto na pele. Já o Anais Anais, ele fica, ele tem uma duração muito boa. Porém, ele também já foi reformulado. Quando eu conheci antigamente, ele era mais bomba. O Enamorata eu não conheci. Mas o Anais Anais, ele era mais bomba. Ele tinha um toque mais vintage. Deram uma brecadinha nele nessa reformulação que ele sofreu. Então, ele também está, assim, um pouquinho mais jovem, vamos supor. Vamos supor dessa maneira. Ele está um pouquinho mais jovem. Dois perfumões maravilhosos. Gosto dos dois. Pena que o Enamorata não fixa tanto. Não fixa. Eu continuo dizendo. Quem gosta dele vai comprar pela... Tanto pela fragrância e também pela memória que tem. Mas pela performance não está valendo o preço. Apesar de ser uma maravilha de perfume. Que delícia. Essa camomila que ele tem, esse cheirinho de chá fresquinho que ele traz, é muito gostoso. É muito gostoso. Ele é um perfume muito bom. A gente tendo... Conhecendo ele com mais detalhes, a gente se apaixona por ele também, viu? Já o Anais Anais tem um talco assim. É um floral branco com um leve atalcadinho de fundo que também é o único. Não tem outro que eu conheça que me lembra, que me remeta, não. Ele é o único. Também é um perfume que já entrou para a história da perfumaria e tem seus fãs e com muita razão também, viu? Adorei. Uma fixação excelente. A gente passa e já chama atenção. Já tinha chamado a atenção da mãe aqui logo de cara que ela teve que passar. Ela adora. Adora esses perfumes cheirosos. Esses perfumes que tem coisa assim limpa e elegante. É o que ela mais gosta. Gente, se ficou alguma dúvida, falem aí comigo que eu vou responder tudo, tá bom? Um abração para todo mundo. E até o próximo vídeo do canal Perfume Nosso de Cada Dia. Deem uma olhadinha nesses últimos vídeos aqui, tá bom? Tem bastante vídeo. Tem vídeo todo dia aí no canal. Mesmo viajando, eu estou deixando vídeo todo dia aí no canal. Deem uma olhadinha quem não viu ainda, tá? Um abração.